Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Waka e galera bem-vindos de volta a Geopolítico Simulator jogando com a Argentina aqui no canal do Waka, muito mais que eu prazer ter vocês comigo e galera, neste momento vamos dar uma olhada aqui no nosso orçamento federal nós estamos indo muito bem, obrigado, 240 bilhões aqui no bolso, né? quase que nossa dívida aqui paga basicamente, nós temos 450 bilhões em dívida a gente tá quase com a grana aqui da dívida já, o que é maravilhoso e além disso, galera, nosso serviço de dívida aqui, ele desceu infinitamente, né? pra 4.3, nosso excesso aqui tá em 15%, estamos com uma receita aqui de 607 bilhões, né? gasto somente 443, então nós temos uma boa receita aqui a única coisa preocupante nesse momento, galera, é que a inflação começou a fazer uma curvinha aqui pra cima tá subindo, já tá lá em 8.28%, isso aqui realmente me incomoda um pouco porque a gente alterou a taxa de juros aqui, tá bom, galera? galera, nós acabamos de disputar o debate, né? e agora vai vir as eleições, vamos ver o que vai dar aqui, galera eleições legislativas parciais, partido do Waka parece ser o vencedor, né? reunião aqui com o cara de Senegal, vamos ver o que ele tá querendo ele tá querendo me vender algodão, cara, eu até compro desde que seja mais barato ah, whatever, vai, vende esse algodão aí, a gente tá precisando de algodão, muito obrigado, tchau vamos só conversar, vamos só pra eleição aqui agora e vamos ver o que vai rolar, galera vamos lá, eleição, it's time hora dos resultados, vamos ver cara, não é possível que eu vá perder essa eleição também, não é possível yes, yes, boa, boa nossa, galera, finalmente primeira eleição do Maquinha, que eu ganhei, yes, somos presidentes ainda, yes galera, vamos continuar aqui, né? a parte de habitação, porque realmente a gente precisa ir fazendo isso aqui aos pouquinhos vamos fazer mais 15 mil aqui, vamos ver o que que rola rede no Peru sendo desmantelada, let's go vamos enviar uma doação aqui, emergencial pra Guiana quem sabe, eventualmente eles não ficam meus amigos, né? vamos enviar uma grana lá, de repente eles também ficam meus amigos Brasil também tá com problema de queimada também, vamos mandar uma graninha aqui pra ele umas 100 milhões aí, Brasil é nóis prêmio Nobel de Medicina pra Cristóbal Zulus é isso aí, ministro da Educação boa, meu querido, boa, boa, gostei aqui no serviço secreto eu quero aumentar um pouquinho mais a quantidade de agentes que a gente tem aqui, galera vamos pra 500 agentes aqui aparentemente eu não posso ir pra 500, mas vamos pro máximo aqui, boa o que que você quer? Ministro de Luxemburgo, vamos ver o que que ele tá querendo ele está querendo me vender alguma coisa, o que que você tá querendo vender? vestuário tá bom, eu acerto, porque eu tô precisando gastar grana é isso aí, let's go terra reunião, muito obrigado Luxemburgo ou não, a pessoa mais velha morreu vamos lá participar da cerimônia, com certeza enfraquecemos o grupo da máfia russa, tá bom e agora nós vamos tentar desmantelar beleza, let's go ok galera, dinheiro em excesso 20 bilhões aqui, praticamente em excesso situação da habitação insalubre não tá das melhores, né a gente tá tentando melhorar aqui, vamos lá vamos nessas habitações aqui vamos colocar aqui 15 mil habitações para serem resolvidas outra coisa que nós vamos precisar fazer, galera porque a minha inflação tá subindo assim, astronomicamente é vir aqui na parte de indústria, tá nós vamos aqui com um contrato de venda que nós temos o que mais que eu tô vendendo? eu tô vendendo aqui também, quanto que eu tô vendendo aqui? muito pouquinho tá bom basicamente eu tenho um contrato um único contrato de venda aqui, galera tá me dando muito dinheiro nós vamos ter que cancelar esse contrato eu tenho esse vestuário aqui também que tá me dando muito pouquinho também, ok mas em particular, esse contrato aqui, ele tá me dando muito dinheiro a gente vai suprimir esse contrato, eu não quero ele mais porque ele tá fazendo a gente crescer muito, tá inclusive nosso crescimento tá em 5%, bacana outra coisa que nós vamos fazer aqui, galera é, é, right away, vir na educação na educação não, perdão, galera nós vamos vir aqui na pesquisa nós vamos construir aqui mais laboratórios, né mais 50 laboratórios, por favor thank you very much mais dois centros multidisciplinares muito obrigado outra coisa, aqui na educação vamos construir aqui alguns centros universitários vamos construir aqui mais 5 centros universitários muito obrigado nós vamos vir no transporte aqui e construir mais algumas ruas secundárias estradas secundárias mídia, internet móvel vamos colocar 17% internet fibra ótica vamos colocar 18% perfeito ótimas mexidas, né e por último mas não menos importante nós vamos tentar subir aqui um pouquinho o salário mínimo na verdade bastante o salário mínimo vamos tentar ir aqui pra 200 será que vai? vamos fazer uma pesquisa aqui rapidinho 200 vai? 200 vai? confirma aí e essa pensão aqui também nós vamos subir para 18 18 vai, não vai? 18 foi pronto só sobe aí e let's go crescimento de 12,55 de PIB né muito bom laboratórios estão à beira de explodir tá bom mandei construir mais fica tranquilo e os projetos aqui iniciados vamos ver se vai dar alguma coisa né galera aumento da pobreza extrema isso aqui é bem ruim crescimento preste atenção a gente tá tentando prestar atenção galera eu tô pensando aqui em mexer um pouquinho aqui nos impostos tá deixa eu fazer uma PEC aqui galera mais uma PEC diminuindo o valor agregado fomos pra 13% diminuindo o imposto pra classe baixa aumentamos um pouquinho aqui sobre a grande fortuna e sobre a herança pouquinho diminuímos também o imposto sobre o faturamento aqui de 0,12 pra 0,08 tá uma diminuição bem considerável eu diria o que que vai rolar aqui galera se essa PEC aí vai passar ou não galera me deram uma dica aqui na verdade eu gostei bastante pra tentar ativar o programa de intercâmbio de estudantes pro estrangeiro tá a gente vai tentar mandar pessoas aqui pro Brasil vamos tentar né não custa nada e vamos tentar aqui também mandar pro Chile tá aparentemente não dá agora porque a gente já não é isso aqui eu quero estudar intercâmbio isso aí pro Chile sugere aí também vamos ver o que que vai dar o Brasil obviamente foi recusado inclusive o Leonardo Dará é o presidente do Brasil agora já no Chile deu bom tá vamos ver o que que vai rolar mandar uma grana a mais aqui pra Guiana manda uma grana a mais aí e vamos ver se vai dar bom também galera hora de começar a construir aqui ponte de emissão de CO2 tá vamos começar a construir no 100 talvez talvez até mais vamos começar a construir 250 já 2 bilhões aqui acho que dá hein galera acho que dá bom distribui em todo território aí boa e vamos continuar aqui melhorando a habitação da galera né compra mais 15 mil aqui infelizmente eu não tenho eu não tenho o suficiente beleza ok vamos lá galera aumento de taxa de juros perfeito excedente orçamental de 15,69% uau crescimento de 3,23 é a previsão índice de desemprego tá paralisado grupo de ecologistas fazendo zoeira o que? não eu não quero o exército lá não e ocupação fazendo zoeira tá bom galera a inflação finalmente voltou a cair né de novo o que que tava quebrando a nossa inflação aqui foi quando eu eu alterei um pouquinho eu diminui um pouquinho né foi bem ruim porque eu tive que cancelar nosso contrato externo com a rússia nós tínhamos um ótimo contrato lá eu nem lembro o que a gente tava vendendo mas a gente tava vendendo muito bem e agora a inflação voltou a descer só que nossa taxa básica de juros tá lá em cima dá um assegurado vamos deixar as coisas acontecerem aqui passando o grupo ecologista paz ok seu presidente você tá esperando a primeira morte reagir eu pretendo intervir de forma pra preservar a paz cara eu tô tentando tá tô tentando até porque seu intervir lá intervenção da polícia vai pronto vem lá e vamos ver o que que vai rolar objetivos climáticos fora de rumo agora vai ficar bom porque a gente tá construindo os captadores de CO2 e vamos dar uma olhada aqui também na nossa usina galera nossa usina vai ficar pronta daqui a pouco daqui a pouco dois meses mais ou menos desmantelamento lá no Paraguai isso aqui é muito bom e reunião com o pessoal da da Espanha vamos ver o que que eles querem boa célula de produção com uma micro célula de combustível só aceita cara só vai na patente que vai dar bom ação do grupo que? guerra civil? what the fuck? o que que eu fiz? oh no Waka o que que você tá fazendo? intervenção do exército intervenha lá socorro para isso aí guerra civil Waka fuzilado ao amanhecer por quê? porque eu mandei o exército intervir na porcaria do negócio porque a ONU ficou pressionando yeeey boa nunca deu ruim né nunca deu ruim vamos lá galera dinheiro em excesso 16 bilhões legal lugares insalubres 16 mil casas a gente já vai arrumar isso aqui já e crescimento 12.11 né mudou um pouquinho mas o lado bom é que pelo menos agora o Brasil gosta de mim e tá ok eu gosto que o Brasil goste de mim tá tranquilo o que que eu vou fazer aqui galera vamos fazer os mesmos investimentos de novo tá primeira coisa é vir na educação vamos lá em construção né eu quero aqui mais 5 centros universitários em toda em toda a nação muito obrigado thank you very much pesquisas construção centros multidisciplinares vamos construir 3 aqui e 50 laboratórios tá tranquilo muito obrigado passar bem e por último mas não menos importante vamos aqui vamos em construção vamos com mais 3 por cento de 5G e vamos com mais 3 por cento aqui de fibra maravilindo vamos ainda galera nas habitações aqui vamos tentar melhorar essas casinhas aqui que tão mal né já vamos melhorar 15 mil aqui delas de cara vamos nos transportes vamos construir o máximo aqui de estradas possíveis isso também tá tranquilo e o que que faltou galera faltou o que educação não isso aqui eu já fiz né o que que faltou e faltou aqui na parte de poluição criar pelo menos 250 desses caras aqui 250 na fonte vamos também aqui galera já regular os vistos colocar aqui como tem regulagem que vai ser uma boa e outra coisa que eu vou fazer aqui junto eu vou fazer aqui eu vou fazer aqui a nossa pack pack feita galera valor agregado para 13 por cento diminuição do imposto de renda um pouquinho de aumento em grandes fortunas um pouquinho de aumento em herança tá vamos ver o que que vai dar laboratórios à beira de explodir bom eu sei a gente tá tentando melhorar isso as coisas que eu posso continuar fazendo aqui também galera é ir melhorando essas casas aqui conforme nós temos manpower eu acho que isso aqui dá pra usar 21 mil na verdade 11 mil eu só tenho 11 mil porque eu só tenho 115 de manpower ok let's go aumento da pobreza extremo que não é exatamente ideal né a gente quer diminuir essa pobreza vamos ver o que que a gente consegue fazer aqui inaceitável grupo de ecologistas que do nada ficaram bravos ah é por causa é por causa da nossa usina galera quase certeza que é por causa da nossa usina ocupação do grupo de ecologistas começou tudo de novo né agora deixa os caras deixa os caras aí deixa eles falando aí vamos lá galera excedente orçamental de quase 15% maravilhoso crescimento de 3.39 agora o desemprego tá estabilizado e a ocupação já acabou foi só eu mexer deu certo incrível não galera a minha inflação aqui ela deu uma estabilizada e tá querendo virar pra baixo que é maravilhoso né deixa ela acontecendo aí o que que você quer objetivos climáticos fora do rumo fica tranquilo que a gente já vai atingir os objetivos quanto que a gente tem aqui de tesouro 330 bilhões mais ou menos vamos aceitar aqui a reunião com a Espanha lei dos vícios aprovada bacana porque isso aqui fazia parte justamente do nosso programa né vamos fazendo aqui devagarzinho falta a questão da polícia aqui pra ir pra 308 mil 309 alguma coisa assim velas de produção de microsérito combustível só aceita vamos lá produção elétrica ok resposta saudável possível desmantelamento lá no Paraguai só vai né quem sabe o Paraguai fica mais amigo meu ainda ok um amigo de verdade do nada né os ecologistas agora me amam incrível adoro vamos aproveitar aqui galera e vamos transformar mais algumas casinhas aqui dá pra transformar 26 mil agora com 26 mil casinhas aqui e let's go reunião da Espanha vamos o que ele tá querendo para que não seja comprar alguma coisa pra mim ele tá querendo me vender né tá querendo me vender eu produzo 30 consumo 137 ele produz 95 e consome 182 ele também não tem tanto assim mas vamos lá ele quer me vender por 32 o que você quer me vender ferrovia tá bom aceito obrigado tchau tchau passa bem telecomunicações nova geração de fibra ótica só vamos coberta de homolécula contra perna de cabelo boa pessoal da Filipinas querendo reunir comigo só vamos também vou tratar mais alguns professores aqui galera não tem por que não tá vamos ver o que vai rolar aqui e outra coisa que eu queria fazer é aqui na parte de salários né eu quero colocar o máximo em tudo aqui vamos ver o que vai dar isso aqui é um belo gasto é um gasto bem insano mas eu realmente quero fazer isso aqui vamos ver o que isso aqui vai trazer de benefício pra gente vamos com mais 28 mil casas aqui vamos continuar tentando melhorar a vida dessa dessa galera mais alguns quilômetros de escadras secundárias aqui também let's go bom pessoal das Filipinas estão querendo me comprar não eles estão querendo vender algodão só que a minha produção é muito maior do que o meu consumo sorry eu não vou querer não sorry não não emissões de CO2 na direção errada fica tranquilo que a gente está construindo aqui essa paradinha aqui daqui a pouco fica pronto não lembro que dia que fica pronto mas em algum momento aí fica pronto galera olha que curva linda de juros abaixando finalmente adoro isso isso curva de inflação vai pra baixo para de me atormentar salvamos gigantes do gelo nossas equipes geneticistas acabam acabam de me enviar no comunicado inédito senhor presidente eles conseguiram clonar um mamute yes faz a patente aí uma espécie retorna dos mortos yes fantástico passo está de volta o que que foi inédito senhor presidente eles conseguiram clonar um dodô nossos clonadores estão em alta aqui galera galera olha que maravilha aqui ó descoberto de vacina contra a AIDS muito legal muito legal ótima patente outra coisa eu queria dar uma passada aqui nas indústrias que nós abrimos para que que está rolando bateria antimíssil aqui dando 66 milhões está bacana bauxita nós não descobrimos mesmo então vamos parar de subsidiar isso aqui realmente não não está valendo a pena isso aqui não a gente não tem bauxita aqui biônico de massa está dando muita grana olha só 1.2 bilhões de lucro muita grana caças o lucro aqui já está em 62 meio que dobrou está bom construção aeronáutica está em 22 não aumentou tanto não construção naval continua em 22 também não aumentou tanto diamantes galera infelizmente a gente não tem diamante então simplesmente vamos parar de subsidiar aqui se tivesse a gente já teria descoberto depois de diamantes temos ferro aqui também que aparentemente não foi descoberto vamos parar de subsidiar aqui também porque simplesmente não tem ferro por aqui helicóptero de combate está dando uma bela grana aqui 43 nós temos lançadores de misto com 43 também níquel aparentemente não descobrimos nada também vamos tirar essa grana tranquilo o que mais galera navio de superfície também está dando uma grana 44 milhões tranquilo porta aviões 63 milhões muito bom submarinos convencionais uma boa grana 62 nucleares 44 tanques está dando 43 legal videogame está dando 100 milhões de lucro o que nós vamos fazer galera subsidiar com mais dinheiro ainda vamos ali com 350 milhões agora subsidia videogame que está pouco e aparentemente óxido de terras raras também não achamos nada então vamos simplesmente parar de subsidiar é isso lei do salário mínimo aprovado isso é muito bom né saudações sinceras do serviço secreto tamo junto ministro da saúde e mercosul panamá querendo entrar entre aí panamá tamo junto galera eu já vou colocar o objetivo aqui da força policial vamos aceitar isso aqui vamos ver o que acontece galera vamos lá de novo tá vamos com um pouquinho mais de internet aqui com 22% de internet aqui vamos pra 25 aqui vai não dá 24 23 22 tá bom 22 let's go dinheiro em excesso galera que era o que eu tava esperando 18.2 bi né ou seja nosso orçamento agora tá em 462 bilhões nós temos mais dinheiro do que a nossa dívida e eu estou bem feliz com isso aqui vamos dar uma repassada nosso crescimento tá em 6.36% a inflação em 7.62 a inflação finalmente começou a cair né tá bem tímido aqui caindo eu já ajustei um pouquinho mais as taxas de juros e tá ótimo nossa taxa cambial em relação ao dólar começou a subir começou a valorizar finalmente né demorou infinito isso aqui e galera eu acho que eu nem tenho vamos ver aqui nos centros aqui eu acho que eu nem tenho mão de obra eu nem tenho mão de obra o suficiente pra construir nada tá porque tá todo mundo ocupado basicamente tá faltando pessoas aqui agora pra gente conseguir desenvolver melhor o país enfim galera com isso aqui tudo acontecendo vou encerrar esse episódio no próximo episódio nós vamos fazer as devidas aplicações dessa grana de repente até fundar o nosso bloco econômico mais que um prazer ter pra vocês comigo aquele abraço do Aki até mais tchau tchau e aí Amém.